Agora vamos falar do furacão, o William Bigode foi emprestado junto à equipe do Fluminense, assinou o contrato com o Rubro Negro até o final desta temporada e já falou como jogador do Atlético, veja aí. Realmente é um motivo de muita alegria, né? Agradecer a Deus por essa grande oportunidade, é muito feliz pelo Atlético estar abrindo as portas mais uma vez, vindo para um clube tão grandioso, que vem sendo uma referência não somente no Brasil, mas mundial, com toda a sua estrutura, com tudo aquilo que oferece para os seus atletas continuarem a evoluir e o mais importante, conquistando títulos. Então muito feliz por fazer parte de um clube como esse, de um grupo tão qualificado. Então venho com esse objetivo aqui para poder realmente somar, ajudar, aprender, continuar evoluindo e o principal, vencer juntos. É o William Bigode, hein? Vi aí o William iniciar a carreira, joga muito. Boa sorte para o William Bigode agora vestindo a camisa do furacão. O furacão treina hoje, agora ainda no período da manhã, se preparando eh para a partida contra o Cascavel, furacão treina agora pela manhã, embarca à tarde para a partida, primeira partida, né? A partida de ida da final do Campeonato Paranaense, que será essa partida lá no estádio Olímpico Regional em Cascavel. O Canóbio que serviu a seleção uruguaia estará de volta, fica à disposição do técnico Paulo Turra. Quem também fica à disposição do técnico Paulo Turra é o atacante Vitor Roque, que estava servindo a seleção brasileira e já poderá participar desse jogo contra a equipe do Cascavel. Agora quem fica de fora é o zagueiro Kaique. O jogador acabou tendo uma lesão muscular, teve um torce no tornozelo, vai passar por exames, mas já está fora desta primeira partida da decisão do Campeonato Paranaense. A tendência é que o técnico Paulo Turra, pra esse jogo de sábado, às dezoito horas lá no estádio Olímpico Regional contra a equipe do Cascavel, e é que ele coloque o time titular. E aí depois, para o jogo de quarta-feira, contra a equipe do Aliança Lima lá no Peru, aí ele vai estudar qual a equipe que ele vai colocar em campo. E ontem, o STJD acabou indeferindo o pedido do Cascavel. Cascavel queria que o fracão cumprisse os jogos de perda de mando de campo, já agora nesse Campeonato Paranaense. O pedido foi indeferido, então o fracão joga sábado no Estádio Olímpico Regional em Cascavel, e a finalíssima do Campeonato Paranaense, será no domingo, dia nove, às cinco horas da tarde, na Arena, eu acredito que com a Arena lotada, onde o fracão vai em busca do título da temporada de dois mil e vinte e três. . . . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma